É o DJ culto original, caralho Se prepara que essa é foda e a novinha gosta a peça Quando o DJ tocar Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na serreta Eu vou de bicho na serreta, vou de bicho na serreta Eu vou de bicho na serreta, vou de bicho na serreta Eu vou de bicho na serreta Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vai amor, vai amor Vai amor, vai amor, bicho na serreta E a novinha gosta a peça Quando o DJ tocar Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na serreta Eu vou de bicho na serreta, vou de bicho na serreta Eu vou de bicho na serreta Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, bota 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 A CIDADE NO BRASIL